Discussões essa semana, não apareceu o Padre Analdia porque tinha um compromisso na justiça Depois a questão do peso, mas segundo o Adriano, o Adriano tá muito suave, tá tudo bem, tá tudo sob controle Olha o Efner, botou na frente do Juan, que lance do Efner, cruzamento, gol contra do Wellington GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Coritiba O Wellington contra a número 23 Jogada de Rodrigo Efner pela direita, deu um chapéu no Juan, cruzou E o Wellington de pé esquerdo, a microcâmera mostra claramente Não sei o que buscava o Wellington na jogada, mas o mérito todo pro Rodrigo Efner Quem entrou com uma certa desconfiança já foi titular Aí o Toró Levantando pro Everton Renatinho, botou na esquerda pro Leandro Donizete O Wellington foi na marcação, cruzamento pro Marcos Aurélio, a bola passou pro Ariel Dominou o Ariel, caiu, fez o pivô, voltou o Marcos Aurélio GOOOOOOOL Do Coritiba Marcos Aurélio, número 20 O Ariel brindou de costas pro gol Marcos Aurélio deixou, olha o Ariel E a bola sobra pro Marcos Aurélio Tudo bem que é a queima roupa Mas na falha de Bruno, entre as pernas O Coritiba chega a 2 a 0 aos 41 minutos E abre uma vantagem significativa Marcos Aurélio, primeiro dele no Campeonato Brasileiro René Simões vai botar um jogador com características parecidas pra esse segundo tempo O Gil Rocha vai informar já Autoriza o Wilson Luiz Senebe, bora rolando Começa o segundo tempo E o Curitiba apertando o levantamento pro Bruno Não é o Ariel, não, é o Bruno, entrou agora Bruno Batata Tocando na esquerda pro Guaru Devolve no Bruno Mais atrás no Renatinho Outra vez o Bruno, bateu Gol Do Coxa Bruno Batata, número 39 A posição dele é perfeita Do Bandeirinha, tacou o computador na mão Errou uma E na saída do Bruno Escolheu o canto Botou no contrapé do goleiro Rubro Negro Bruno Batata Entrou, mesma característica do Ariel Não só manteve as características Como botou no fundo da rede Coxa 3 Pois não Gil Rocha Vai entrar o Jailton Jailton, número 33 Pra sair o Pedro Quem, número 7 Vai ficar um pouco mais fechado O Jailton aquele Olha só O Renatinho Bateu pro gol Bruno soltou Para a pontua O Bruno Gol Do Coritiba Bruno Batata, número 39 Faz o quarto O Renatinho Saiu do Ibsen Bateu pro gol O Bruno espalmou pra frente E o xará dele O Bruno Batata Que entrou no segundo tempo Substituindo o Ariel Com vantagens Inclusive com dois Dos quatro gols do Coxa Dezessete minutos Olhada impiedosa do Coritiba Sobre o Flamengo Bruno 4 a 0 Segundo gol do Bruno Batata Completamente nocauteado Nessa altura do jogo Não, tá tudo errado né Luiz O Toró tá lá na lateral direita Você vê como é que tão as coisas E agora o Everton Pegou o Renatinho É lance pra cartão Já é a segunda que ele faz De propósito Curitiba tem sido Vinte e sete metros e dez A cidade de Curitiba O Flamengo tem sofrido Coleadas inacreditáveis Nos últimos anos Jogando em Curitiba E vem cobrança Bruno soltou a chance Gol De Leozinho Que acabou de entrar Para o Coxa Na cobrança do Rodrigo Efne Bruno soltou E Leozinho Toca na bola Pela primeira vez no jogo Mais um quinto no Curitiba O Flamengo tá completamente nocauteado E o Bruno tem que curtir um couro Agora aqui no Couto Pereira De frangueira